Tá vendo, é ruó aqui, meu? Ai, credo, jogador, vi Menino, se os caras da motoca passarem aqui, vai ter celular no doce pra pegar O povo que é tudo é doido, gente Fofoca, gente, fofoca Fofoca Gente, o celular nada a chegar Oi, menino Ai, trabalhando só todo? Nossa senhora Ai, meu Deus Fofei Linda Cheirosa Olha o tanto que Dom Miguel é bom, aí o movimento na rua Tirando os vizinhos aqui, né? Meu Deus do céu Menino falando em vizinho Tá faltando a glória ali, né? Tá faltando a glória ali pra ajudar na sofoca Tá dormindo depois do almoço que vem, não pode almoçar, né? A gente vai dormir Adoro Olha o porro ali Esse aqui é sobrinho, tá? Também vai abrir um canal daqui um dia Um canal no dente Que o dele tá todo bichado ali Pra fazer o canal Menino falando em fofoca Ontem nós tava ali Foi colocar a película no celular do Jack Neto, né? Aí nós chegou lá na... Lá no troço lá que bota a película lá no Valdeci Pires, né? Aí chegou o meu lá na fila e falou assim Vocês estão na fila? Sim, nós estamos na fila E você, ah, vem tirar uma fotocopa, uma xerocopa Como é que chama aquele trem lá? Quem é que tira aquele trem hoje em dia mais, né? Aí a mulher, ah, vocês trabalham com o quê? Aí eu trabalho na pizzaria ali no Dom Miguel Aí a mulher, ah, lá na pizzaria do primo Ronieri Eu, diabo Será que eu conheço essa mulher da onde? Será que algum primo aí que eu não conheço, né? Fora da... A gente não conhece as parentes que eu tenho velória, né? Aí eu ia pra cara da mulher assim Sem jeito de falar, né? Aí, ai meu Deus do céu Eu vou perguntar, né? Mas prima como, moça? É que se eu sou o Ronieri Como é que você é a prima do Ronieri, né? Ah, é que o primo Wesley, hein? Toda vez nós íamos lá e falamos Você foi lá na pizzaria do primo Ronieri? Aí eu acostumei Ah, tá Menos mal, né? Que não era parente minha mesmo, né? Graças a Deus, câmera feia? Não tem parente feia, não Tem base? Tem base? Não tem, né? Não tem base Cadê? Não tem Tchau, menino Tchau Tchau Tchau, tchau Pois é, cada coisa Agora que quando o povo Cumprimenta a gente Oi, Rony A gente cumprimenta Nem sabe quem que é, né? Oi, Rony Rapaz, eu vou achar uma doida Me cumprimentou Nem sei quem que é Foi isso, é Fora que quando cumprimenta, né? A gente fica com medo De ser cobrança Vai saber o que é cobrança, né? Só que hoje Você tem dez ligações cobrando Um cinco cobrando o Ronieri E outro cinco cobrando o Roni Ai, credo O pobre sofre Vai passando motocicleto lá No Patagal Olha o Pão de ficar no meio do povo, ó Que o povo fala A gente nem sabe o que ele está falando É um pouco pobre A gente espera eu terminar de falar Para começar a conversar, né? O Mico Leão Dourado Ah, esquece não Quer começar a conversar Ah Ah Não esquece não Não, quer começar a conversa Não, Patagal Eu esqueci a voz da época Vim do Roni Douto Mismo Que Roni Fechou mais certa a família Eu sou o Mãe Sei tu Más Douto Mátio Nossa Mãe Você gostou de comer? Você gostou de comer? Você gostou de comer? Ok, ok, ok. É legal, né?